E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal da BDA aqui pra reagir a semifinal que vai ser entre Jai Alok, M. Charles e Drizzy vs Guerra, Naui e Refel. Vamos ver como é que tá essa parada, tá ligado? Eu vou colocar o fonezinho aqui enquanto você deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça, ativa o sininho porque tá salindo um monte de vídeo por conta desses vídeos de batalha, tá ligado? Mas sai um às vezes, às vezes sai dois, às vezes sai até três, no caso de ontem, hoje provavelmente também e vamos ver como é que vai ser essa parada, bora para a parada de enrolação, 3, 2, 1. Music Pro Cadê o rasta? Bora rasta Só promete, hein? Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Quem começa? Quem começa? Segura um aqui. Para aí, pô. Deu papo, Jai Alok ganhou. Você escolhe. Vamos que vamos família, primeira semifinal da noite! Vocês escolhem, quem começa? Vocês ou eles? Vocês começam. Reféu, Guerra, Inaui, versus Jai Alok, M. Charles e Treze! Geral, como pra cima é semifinal! É clima de disputa e o bagulho da rivalidade! Bora, bora, bora! Quem não colocar o Geral, o Geral, o Geral, o Geral, o Geral, o Geral, o Geral! Mão pra cima, Geral! Mão pra cima, Geral! Geral, geral, geral! Senta lá, DJ! Quem botar a mão pra cima vai achar dinheiro na volta, hein? E aí, caralho? Eu tenho que sair de casa, mas vamos embora, porque eu quero achar dinheiro também. Bora, bora! Vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Oi, senhor! Vem, 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 vem! Ai, caralho! Cara, que acabo já muquei tudo aqui Vou tentar me ajudar Eu não vou tentar me ajudar Tem a passagem do robô Mano, vou falar pra tu Tem a passagem do robô Vai tomar no cu Vai tomar no cu Ei, é o Manu rebel Você que é o cara da metáfora de água com pastel Não, vai fazer assassinato Não vem com desespero Cê não vai me assassinar Se eu te matar primeiro Ah, 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 ah. Ok, ok, ok. Ei, me, 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 me. Que sacanagem Falaram de Dragon Ball, agora perde a linha Aqui é o Bissabaco que comeram sua rostinha No céu da preta, comeram o seu doce que explodiram o seu planeta O bagulho é Dragon Ball, os três tão perdidos Aqui tem três Jaiatim, três Ferro e maldito Tá ligado até a sul, você que é a guerra, prazer, sou seu tito A guerra sou eu mesmo, mano, você no portamento Sua maior paixão é me mostrar o seu dedo Isso aqui é disciplina, não é de coletares, a batalha é de rima Caralho, a guerra é esse Bissabaco Mostra que agora essa rima é profunda Esse é Naui, com a ideia oriunda Vai ressuscitar Jeroni saindo da tua puta Amigão, eu esperava mais de tu Não vira de costa, senão um pico vai no meio do seu goku Você é louco, você é louco, e botar o pico no meio do seu sinhocopo Já gastou pra caralho Tá maluco, olha esses caras Ah, Naui ganhou o primeiro aí, guerra Barulho pro trio do Emi Charles Barulho pro trio do Refel Tá bom, tá bom, entendi 1 a 0, Refel, guerra em Naui E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Vênus da Morena Chama, papai, solta lá, DJ Hehehe Vem, 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 vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar, vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue Ó, esse bicho Desses caras, Dragon Ball, eu tenho dó Dragon Ball, GT e o Super Só que os três não vai valer um só Aê, cê sabe aqui da voz Então você não passa aqui o go-rock Que é grão de arroz Qual foi, Refel? Desencaixou do instrumental Academia Beat Bob Cadê o tutorial? Aê, primordial Mostrando pra você Game Charlie de Arsenal Não é tutorial Isso é questão de atitude Diferente de você Eu não remake no YouTube Esse é a parada Logo se situa Oh, 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 oh Aprendi na minha casa Então logo se situa Cala sua boca Tudo eu aprendi na rua Aprendeu na rua Qual foi, se aparenta Eu vou te mostrar Que isso agora representa Eu aprendi na rua E tem a esperança Da rua eu fui pros boys Do boys fui pras crianças Você é café com leite Ninguém grita com as tuas rimas Você veio de impente E você só desanima Quem não conhece o Jaya É mais look do que rima Você até falou de Dragon Ball Você sumiu Já viu que não me ganha Vocês três Pode chamar o Diz E aê Cê percebeu que agora Eu tô no estúdio Cê rima de adubo Ela rima é um puro anúncio Quer mesmo falar compasso Cabasso Domina espaço Cê sabe Você eu te mato Cê sempre virou novato Sabe bem que manda o bem Você nunca enganou ninguém Cê quer chegar na aldeia Cê acha que cê é quem A construção foi mole Cê acha que está vendo Que está da Iaça Agora na alta de perfil Pra ver que sou em Mestal E se você não conhece Únimo que MC reconhece As quatro maiores batalhas do Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Tranquilão, agora o bagulho é de contato Ele me ligou e falou contra o Drizzy, é fácil E cê tá ligado, cê perde a esperança Cê só tem o tamanho cima, amigo, mas tu não é criança Aí não gostar do mano, tô na disciplina Fonda-se, quem gosta de mim, porque eu gosto de fazer rima E aí, a guerra vai tomar no grito Cara, esse foi bem pareio, assim, eu não sei não A galera que é o terceiro, né? Ei, ei Olha o terceiro chegando Olha, tem mãozinha, tem mãozinha, tem mãozinha Calma aí, calma aí, que nós temos que gritar Nós temos que gritar, calma aí Muita mãozinha Fala aí, para aí, mano Qualquer um aí que ganha, esse tá certo, tá ligado? O bagulho aqui, nós sabemos como é que funciona Vocês sabem como é que funciona Se quiser terceiro, vai ter que ser no grito Demorou? Vem aqui pra votação, família Vem pra votação aqui, por favor Segundo round ainda, calma aí Ei, só tem o segundo round, vem Não tá nada decidido Vem com nós aqui, ó Por onde, calma, caralho Por onde, quem começou Calma, caralho Quem começou, foi? Barulho pro trio do Refel Bravo Barulho pro trio do Junior 2x0? Pera aí Foi 2x0, não, foi 2x0 Não, gente 3x0, 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 3x0 É isso, é isso É isso, é terceiro Ué? Decide aí Vixe, não sei não, hein, mano Na votação ali, os caras ganharam Foi 2x0, hein Raffaele? Raffaele? Raffaele e Michel Sim, sim, vamos Sensacional, vamos ver Ué, mas eu não ir? Não era o Refel Ah, mudou tudo o good moral Os caras anunciam outra coisa Som do flow, som do flow Vou puxar, vale a pena Quem não tem força e ferra Quem não tem força e ferra Tem não tem força e ferra Vai vir Quem não tem força e ferra Tem não tem força e ferra Ei Ei, 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 ei. Olha o flow da mim, mano. Você é piranha, meu amigo. Eu viro é tubarão. Agora eu tô botando na batalha. Na verdade, sabe que você é moço. Vou passando esse cara. Cara, tô usando o único foco. Quem não tem foco. Terra, você tá ferrado, seu tempo tá louco. Sem anador e não morreu na praia. Eu tô na beira com a água de coco. Nossa, bravo. Na água de coco, mas o seu nariz só conhece a cocada. Eu esperava a rima brava. Se ver a dancinha boa, só não tem melhor palavra. Você fala a palavra. Na verdade, mano, eu sou um instrumental. Esse cara quer ver a dancinha. Sabe o que eu vou te mostrar, amor? Aqui é nó. Eu dou um pezinho. Vai, 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 vai. Eu não, eu não dou. Na batida é só pranto. Eu sei fazer o canto. Vai pros pano cada Enidos Santos. Ei, o rap e seu vai a cu. Não abre as pernas que eu passam de cavalo até dois. Deve no cu. Esse cara falou de Daniela dos Santos. Memando agora a cidade de Castor Já que a Afforte não é mais Daniela dos Santos. Aqui é soco do Popó. Pega a visão. Mano, ei. Na verdade você anda uma grana. Da Daniela dos Anos com a mina preta. Essa vida é quem me representa. Não tem problema, meu amigo Agora a rima é a underground Você não é popó, você é pó Minha rima é o seguinte, causa um nocaute Por esse jeito, você tá ligado? Minha rima é pra tu, então entenda Você é popó, eu sou o Anderson Silva Eu vou morrer que nenhuma linda Se eu sou nocaute, o quê? Eu sou uma improvisação O seu burro causa bem mais dando do que o teu anão E aí Não rima nada Por isso que eu te mostro Eu faço esse bagulho aqui, né? Sem improvisar Barulho pra batalha E aí, Kuzá E aí, hein? Vamos lá Pra mim era 2x0, beleza? Aí foi pro terceiro Aí agora fodeu Agora fodeu pra caralho Talvez o Jaya ganhou Eu não sei, galera Eu não assisti as outras, então Barulho pro trio do Naui Barulho pro trio do Jaya Ih, caralho Calma aí Calma aí Jaya Naui Naui Tá bem próximo, mas Naui Mais um, calma aí Calma aí, peraí Vai na mãozinha, vai na mãozinha Calma, calma, calma Calma, calma, calma Peraí, beleza, beleza Tranquilo Obrigado pelas manifestações Mas o nosso rolê É tradicional E é no barulho Ou na mão Como não deu pra distinguir No barulho Vai ser na mão Tá ligado? Então Eu vou olhar aqui Eu tô olhando tudo Mão pra cima E segura Quem acha que deu o trio do Jaya Segura 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 Obrigado Baixa Mão pra cima Pra quem achou que deu o trio do Naui Naui Ganhou ali Ganhou, ganhou pra caralho Foi foda Foi sinistra essa batalha Essa é louca E aí família Isso aqui é uma democracia Tá ligado? Foi votação, mano O público votou Vocês votaram E foi isso, mano E uma salva de pão aí Pro trio que ganhou E que o trio que perdeu Pra nós Tá ligado? Esse é o rap, mano Esse é o rap Muito brava Gostei pra caralho Ei Acabou Mano, curti pra caralho Tá ligado? Já meteu o mortal no meio do bagulho É isso mesmo? Ah, falou Já tentou a outra vez lá também? Foi Agora ele falou Então peraí então Se liga, começou foda Tá ligado? Mas não teve mortal aí Que ganhou essa batalha O Naui representou Pra mim tinha sido 2x0 Já tava ganhando o bagulho Mas o terceiro round também Foi muito maneiro Eu não posso negar Tá ligado? Bora parar de enrolação Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo Principalmente até aqui Vocês são incríveis Não se esqueçam de passar No meu canal do cinema Que tá na descrição Beijo na bunda Até pro outro like Compartilha Valeu galera Tchau, tchau 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 Tchau